Música E eu sempre sei o que o corpo tá querendo Coisa de tal, se aproveito pela estrada E eu me envolendo, tudo que está acontecendo Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar E o que me pede eu vou fazer, eu vou fazer Você coloca roupa, que dinheiro eu vou te levar Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar A gestão só você coloca roupa, que dinheiro eu vou te levar Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar E eu sempre sei o que o corpo tá querendo Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar E eu me envolendo, tudo que está acontecendo Vai ver, eu tô pedindo muito mais o que virar E eu me envolendo, 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 o que virar Você coloca roupa, que de maneiro é demais Vai me preocupar, cheia de razão Vai me chorar, com prazer, mas não aceito Valeu!